Bom dia pessoal, o técnico lá da John Deere está vindo aqui substituir um comando da máquina Então eu resolvi fazer esse vídeo aí para vocês verem que a nossa máquina deu um probleminha aí na parte hidráulica Ela tem um comando que faz todas as funções aqui do manche E o nosso deu problema, não sei se outras máquinas deram problema também, mas no nosso deu Então ele rachou esse comando, fez um micro racho E assim como a pressão hidráulica é muito forte, ele começou a merejar óleo ali em uma das entradas dele Então pessoal, eu tinha pedido isso aí já há vários dias Eles vêm vindo aqui para a gente substituir isso daí Então já já estou mostrando aí para vocês E ele vai trocar uma correia aqui também para mim Aquele suportinho que a gente tinha soldado, ele também vai estar trazendo aí se chegou lá E aí a gente vai fazer essa manutenção aí E já já eu estou saindo daqui também para a gente ir buscar uma surpresa aí Para a gente fazer uns conteúdos bacanas aí para o canal Valeu Pessoal, olha que área feia aqui ó Vamos lá escolher ó Pura quissaça Ali embaixo estava uma beleza né Aqui em cima já está uma quissaça Mas aqui, está aqui esse pedaço aqui onde falhou bastante né Aqui a gente ia plantar o milho mas aí nasceu os pés de soja e tal Meio falhado Aí o senhor Anís falou, ah vamos deixar e aí largou né Não replantou aqui Então ficou desse jeito aí ó Tá Mas fica muito feio demais né Olha aí que coisa feia Essa parte aí mesmo ó Até chegar no milho ali não nasceu nada Carrapicho fechou Vamos colher aqui onde está mais limpo né Ali nem adianta meter a máquina tá pessoal Ali é friagem se eu enfiar a máquina ali Ali vai ficar para a hora que a gente for plantar a soja de novo tá Colher o milho ali a gente já prepara aqui Joga capim e desseca depois já tudo junto Então ali provavelmente vai ser dado uma gradagem aí Pessoal, eu estou esperando aqui o pessoal da John Deer vim aí Tá, o técnico Aí ele vai começar a mexer na máquina aí O senhor já chegou ali já Já colocou uma caçama lá em cima A outra já está em cima do caminhão E provavelmente Enquanto eles mexem aí na máquina Eu vou dar uma saídinha aí Vou buscar uma surpresa aí para nós Olha que coisa feia isso aqui Uma dá gosto, outra dá desgosto de colher Mas é assim mesmo pessoal Tem área que é boa e tem área que é péssima Aqui se não tivesse estragado também Tinha ficado uma área bonita Não sei se vocês lembram Mas quem não lembra também Está começando a assistir agora o canal Pode voltar nos vídeos para trás Aqui era tudo soja Tinha plantado soja tudo aqui Até naquelas árvores lá em cima E aí lá para cima não nasceu nada Nada, nada, nada mesmo Aqui ainda nasceu um pezinho ou outro E a gente acabou largando Mas lá a gente meteu o milho em cima Desistiu, passou veneno Matou a soja que nasceu Os gatos pingaram E plantou o milho Acertamos no plantio de milho Entendeu? Mas a soja perdeu Mas era para ter mais soja Mas se você não tomou uma decisão rápido E faz um replantio E às vezes tinha ficado tudo desse jeito aqui Era pior do que você ter metido o milho em cima E ter acertado pelo menos no milho O que está acontecendo ali gente? Tem alguma faquinha quebrada de novo Começa a mastigar e não engole a soja Olha lá, tá vendo? Vou ter que ir lá ver Se trocar essa faquinha aí Porque se ela quebrar demais Aí ela não corta Ela começa a empurrar Pessoal, é uma faquinha mesmo Você para a máquina Desliga a plataforma Aí você já vê lá de cima Que beleza Dobrou a barra também Mas é um cacete mesmo Você acha que está tudo certinho Dá esse zinabro aí Pessoal, já enchi uma O Moacir já vem chegando ali De novo E agora estou enchendo a segunda aqui Já limpei esse pedaço todo aqui E agora eu vou para lá O pessoal da John Deere Vem vindo aqui Vou esperar eles chegarem aí Vou filmar eles para vocês E eles vão ficar mexendo na máquina aqui E depois nós vamos lá buscar a surpresa lá Pessoal Os rapazes da John Deere Chegou ali, tá? Eu falei para vocês agora há pouco O povo é forte, hein bicho? Os carros já vêm logo de dois carros Já vêm gangue Vem lá, veio o vendedor E veio o André também Que é o técnico nosso aqui Que sempre mexe na nossa máquina Então que nem eu falei para vocês Eles vão substituir ali o comando ali Tá? Que a gente teve que comprar aí A correia do alimentador aqui Vou mandar ele dar uma esticadinha Na corrente do alimentador também Tá? E aquela pecinha lá Que a gente tinha soldado aí Vamos ver a gangue que está ali Olha lá a gangue lá Olha lá o barbudinho lá Vamos dar um close nele Pessoal Enchi aí o caminhão O nosso senhor vai partir embora Chegar ali e conversar com aqueles meninos lá Olha lá Tudo de gente boa Dormindo Sem respirar Amarrado Ponto cabeça Onde nós vamos agora, Gessé? Vamos buscar logo Que empolgador lá? Não, não era para você falar, rapaz Era surpresa Você não me avisou, né? Pessoal, como eu falei aí Tarde, senhores Tarde Vocês estão bons? Tranquilo ou não? O André e o companheiro dele aí Vai mexer na máquina ali E eu vou partir com o Gessé aqui Para nós buscarmos alguma coisa aí Do João Dira aí Pessoal Valeu então O pessoal vai ficar aí Arrumando aí a máquina aí E eu estou partindo aqui, ó Com o Gessé E aí vocês vão assistir aí No próximo vídeo Valeu, até mais Obrigado